O que é o nome de Conrado? A minha vida é assim, eu não quero outra A da ponteira só do todo Manda boi, manda boi A da ponteira só do todo, o maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa no cavalo, uma drenada Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo, o maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa no cavalo, uma drenada Oh, conquista Conquista musical, conquistando corações Corações, corações, corações Tava pensando em desistir da minha profissão Lagar o meu quarto de filha por qualquer carrão Lagar a porta, minha espora e também minha cela Usa apenas perguntadinho, sinto sempre vela Mas quando penso em vaga, enrada e derruba boi Descente de tudo e pico pra depois A minha vida é assim, eu não quero outra A da ponteira, bora, 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 mojo, show Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo, o maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa no cavalo, uma drenada Eu disse, manda boi, manda boi A da ponteira só do todo, o maqueiro tá preparado Manda boi, manda boi Pode ser vinte e cinco, a roupa no cavalo, uma drenada Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de perder Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa, mas difícil de esquecer Conquista musical, conquistando corações Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá mudando, hein, show E esse sentimento pendente E se se bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter solido com alguém menos Se não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ei, Roberto Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de perder Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa, mas difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de perder Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa, mas difícil de esquecer Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa no passado Aceitar essa situação é uma forma de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor E uma apelida carinhosa, mas difícil de esquecer Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de perder Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa, mas difícil Ainda não me chame de meu negro Ainda não me chame de perder Porque ela se que ela me chamava E uma apelida carinhosa, mas difícil de esquecer Para o Ricardo Chegando o sucesso novo aí, Juchô Ora, sução Conquista musical Conquistando corações Eu te amo muita gente, sabe? Já deprova em forma de buquê Quem olhar pra mim não vê maldade Maldade só na hora do presente E daí se você gostosa Você sabe dessa peça Você tem uma apelida carinhosa, não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso, tá? Põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu surro romance com a sapadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso, tá? Põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu surro romance com a sapadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Vai me deixa Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Seu era Juchô Mianzão gravando tudo ao vivo O show das teclas Olha Bora com o ralo Eu te amo muito, a gente sabe Já deitava em forma de buquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do Brasil E daí se você gostosa Se você só peça, peça Você tem uma apelida carinhosa Não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso, tá? Põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu surro romance com a sapadeza Sabe por quê? Eu não te largo Você faz gostoso, tá? Põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu surro romance com a sapadeza Vai me beijar Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Vai me beijar Pede ou passo A gente tá lançando o quarto Pede ou passo Eu sou Seu baratoquista Conqueça Pede ou passo Pede ou passo